Todo mundo precisa renovar a esperança e acreditar que tudo vai passar. E isso tem tudo a ver com Páscoa. Não seria maravilhoso se esse sentimento também chegasse a cada vez mais pessoas? Nessa Páscoa, o Instituto Cacau Show vai doar um milhão de ovos pra fazer chegar chocolate e esperança no coração de quem precisa. Porque afinal, assim como você, a gente também acredita que... É impossível ser feliz sozinho Obrigado por assistir.